Música Fala galera do youtube, beleza? Beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal LFGAME Hoje eu vou escutar aqui MegaDropper com o meu irmão E aí galera, aqui é o TGAME Bom galera, se vocês quiserem baixar o mapa vai estar na descrição do vídeo E também vai estar na descrição do vídeo do canal do meu irmão Olha, eu vou começar aqui, hein Eu vou começar aqui, né? Consegui Não, eu consegui Eu consegui Segui aqui galera Peguei o café Vou ficar com o meu irmão Eu vou dar um corte no vídeo, quando ele chegar lá em cima Aí eu volto Bom galera, eu volto aqui, já estamos aqui no... Deixa lá o troféu Deixa aqui o troféu Aqui, me segue Deixa aqui, depois a gente quebra Aqui? É Vamos lá pro segundo Bora pro segundo level agora galera Morri Morri Dessa vez eu vou zerar, meu irmão Vocês vão ver Pela minha vida recuperar Pela minha vida recuperar Consegui 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 O que é o meu irmão? Não, o que é o meu irmão? Não, vai as outras não Não, 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 não Eu girei Também não é para ficar parando não, é para pular direto e virar. Faz assim, faz o meu esqueminha, meu esquema que é da hora. Aí mais um século para chegar lá em cima. Mais um maldito século. Olha lá você com areia mentira. Estão usando? Estão usando? Estou, agora estou. Estou esperando. Eu não vou te bater, mas eu vou. Caraca, Luca. Morre cara, morre. Morreu? Morreu cara? Não me bate. Morre cara. Morre cara. Morre cara cabeção aí, quem vai passa em cima. I, 2, 3, 2, 1. Oi. Passa aqui Primeira porta As areias são chave Amigo, as areias são tipo chave Morri O que está escrito aí no chat? Ai É aqui de lado É não Não é de um lado É de um lado Caraca, quase tomou Consegui Pegou o troféu É Cara, por que não deixou a areia aqui? Areia é chave Ih, boa Vai, que trezado É aqui É aqui Eba, chegamos hoje depois de um século, minha eternidade. É o 4. Eu sei, mas vou botar a chave. Você pegou a chave daquele que ele chegou lá? Peguei. Consegui. Cagada. Consegui. 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 Eba, consegui. Vou aqui só uma vez isso aí. De boa. Tá bom? Mas você tá chegando? Eu vivo isso. Tô. É mesmo? Já tô com mil anos já. Tô até com uma barbinha na mão. Vou segurar uma barbinha. Uma barbinha. É aqui, ó. Tadam. 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 Tadam que friazada. Mais leve que faltava. Tadam. 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 É do arco-íris. Tadam. Tadam. morri lá eu sinto é fácil não, hein tá vendo? tô tô aqui, eu dou um lado eu tô primeiro que eu tô com o outro lado isso, o outro lado é errado pulei certinho, meu irmão consegui pulei no meio não sou mesmo tô fora eu não fiz não sou mesmo eu fiz não sou mesmo sou muito bom mano, eu fiz não sou mesmo não sou mesmo saí pulando igual maluco, eu ainda consigo e você acha um século pra subir a escada? e o oitavo é o do livro ah não, sério não, 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 não ufa cheguei, depois de minha eternidade é, vai acabar você pode cair? pode? pode cair? cai cai logo não, para nunca eu vou ah, é primeiro morri esse é difícil, hein não, não, não não, não não eu vou ver eu vou ver a mais leve leve pula 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 ou pula 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 Mentira isso Vem logo Vem no finalzinho Mentira Vem no finalzinho Vem no finalzinho Vem na última vez É a última vez que o vídeo acabar Quase Quase Eu consegui Conseguiu? Cagão É galera, então o vídeo vai ficando por aqui mesmo Se inscreve no canal Caso não for inscrito Não esquece que o mapa vai estar na descrição do vídeo E também Lá o link do canal do meu irmão Claro Então galera Então galera O vídeo vai ficando por aqui mesmo É o vídeo se ligando Falou Falou E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL